E aí, amigos, estou aqui no Carrefour, tem uma variedade de frutos do mar maravilhoso para o próximo desafio. Perfeito, Jacquin, eu vou pegar alguns ingredientes para compor o prato, mas cadê o fogo no grupo? Pão francês. Ah, vou pegar pão de queijo também. Já passei no açougue, vai ser uma grande surpresa para ela também. Vai mesmo, Jacquin, por essa eles não esperavam. Então, já temos tudo para a prova, só cadê o fogo, Fogaça? Está vivo? Oi, estou vivo sim. Então, como vocês cuidaram de tudo praticamente, eu vim aqui no Carrefour Express pegar algumas coisas para a gente fazer um lanche da hora. Hoje a gente está chegando, só que eu esqueci o ketchup. Ketchup, Jacquin? É para mim, gente. Mas essa é para você ver em casa.